Ai, galera, ai. Gente, porque escorrega gelo, né? Fica patinando, literalmente patinando, gente. Ai, daí é meio difícil de controlar. Eu acho, pelo menos, gente. Vocês acham difícil de controlar aqui no gelo? E de que eu tenho esse meu pé de bola de neve está a mimir, né? Está dormindo, gente. Olha, gente, calma. Calma aí. E, olha, gente, então vamos ir por aqui, gente. Calma, 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 calma. Aê, consegui, consegui. A neve aqui, minha amiga. Minha amiga barra inimiga. Fala aí, garotinha, acho que eu perguntei aqui no Adotme, gente. Estamos aqui no Adotme, mas muito obrigada, gente, pela força, apoio e carinho e pelas palavras de consul, gente. Muito obrigada. Mas estamos aqui na Adotme, gente, e a gente está indo para o próximo jogo, um minigame, né? Que a gente está na Adotme, evento de Natal, né? Gente, fazia tempo que eu não jogava Adotme, gente. Nossa. Gente, o próximo jogo vai começar em... Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um e... Ui, e agora? O jogo já vai começar. E agora? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, galera? Eu não sei. Gente, a minha tá branca, é normal? Deve ser, né? Mostra a sua coragem com muitos biscoitos. Vai, gente, vocês vão. Ok, é aqui. Quem é que é o próximo? É aqui, certo. É aqui. Gente, peraí, renasce, renasce. É só, eu vou tentar ir. Gente do céu, eu estou indo para frente. Tá, gente, eu fui para frente com tudo, meu Deus. Gente, carrega aí, jogo. Aê, você usou vida extra. Oh, oh, gente, isso não é uma boa... Uma boa coisa não, gente. Gente. Não, eu fui com tudo, galera. E agora? Agora, quem que é? Quem que é? Aqui. Certo. Gente, eu não estou querendo adivinhar, não. Oh, oh. Gente, quem que vai? Gente, quem que vai? Vai, pra você, você vai. Eu acho que é esse. Eu ganhei, eu ganhei, galera. Eu consegui. Eu consegui, galera. Eu consegui. Gente do céu. Eu consegui. Gente, eu consegui. Gente, eu estou rica. Eu estou bilionária. Olha isso. Brincadeira, bilionária também não, gente. Gente, 3 mil biscoitos, olha. Gente. Galera, e agora? O que eu faço aqui? Corrida das renas, gente. Eu queria ser uma rena, gente. Gente, a rena, eu acho tão bonitinha as renas. Deixa eu ver aqui quanto tempo falta. Tá, 18 minutos. Ainda não dá, não, gente. Deixa eu ver aqui essa missão aqui. Navegar. Prontinho, já ganhei mil doces aqui. Prontinho. Olha. Elevador. Gente. Ai. Galera, tem tanto jogo. Gente do céu. Olha. Tá, 7 minutos. Gente, tem tanto jogo. O Teus também está aqui, galera. Os meus também estão, né? Olha. Pera, deixa eu ir no elevador aqui também, gente. Guerra de bola de neve. Cadê? Gente, onde fica a corrida da cena, certo? Gente, onde é que fica? Esqueci o nome, galera. Gente, esqueci o nome. Galera, esqueci o nome. Ah, aqui. Essa parte aqui de comprar, gente. Era essa parte aqui que eu queria saber. Aqui em breve dois dias. Gente, que bonitinho. Galera. Ai, que bonitinho. Pet bola de neve. É com o Pux, não é? É, é com o Pux. Desboquei pet bola de neve. Nossa, 99. Não, valeu. Caverna. Nossa, é com coisa de gengibre, é? Gente, que bonitinho. Estou. Ok, gente. Eu acho que eu vou comprar esse pet bola de neve. Achei tão fofinho ele, galera. Gente, que bonitinho. Olha. Ok, pessoal. Ok. É, desbloqueio. Gente, ele é disponível. Acho que eu vou comprar. Prontinho, galera. Eu comprei meu pet bola de neve. Cadê? Ai, que bonitinho. Gente, eu vou ficar com ele, gente. Eu vou ficar com ele. É tão lindinho esse pet. Ai, que fofinho. Abri uma caixa. Cadê a caixa aqui? Tá. Nossa, gente. É tudo caro. Meu Deus. Gente, esse daqui é bonito, hein? Esse pônei aqui, gente. Achei bonito, galera. Olha. Gente, fazia tempo que eu não jogava dodge. Mas esse daqui é um quê? Um pet? Não. É só um brinquedinho. Ai, que bonitinho. Ah, obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Deixa eu ver o que é. Nossa, gente. Não, deixa eu ver aqui. Não soltar o pet. Deixa eu ver. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Não, vou deixar assim agora. Gente, meu pet bola de neve é tão fofinho, galera. Ah, comprar guia de chaleira. Não sei o que é. Jogos. Então, tá. Aqui tem uma bola de neve gigante. Deixa eu ver aqui. Comprar bola de neve gigante. Minha dúzia, não quero não. Nossa, gente. Que bonito. Tá. Nossa, gente. Amiguinho. Gente, 9 mil. Gente, que bonito. Acho que eu vou juntar pra essa daqui, galera. Achei da hora. É o morango, galera. Gente, daqui a pouco o evento já acaba, viu? Nossa. Agora eu vou descer aqui, gente. Que daqui a pouco o evento já vai começar, né? Ok. Gente, ah. E aproveitando aqui também, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que é a minha casa, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês, gente. Isso aqui. Acho que eu desci demais. Deixa eu ver aqui. Gente do céu. O petzinho. Gente, acho que eu vou trocar. Pessoal, obrigada pelo presente. Mas acho que eu vou trocar aqui. Aceitar. Ok. Pessoal, não tô trocando, tá? Pessoal. Então tá, né? Eu vou coisar aqui, ó. Trajes. Gente, que bonitinho que tá, gente. Meu petzinho é tão bonitinho, gente. Galera, eu vou tirar aqui, tá? Gente, eu vou botar o quê? Tá tudo aqui, gente. Gente. Ai, que bonitinho, gente. Gente, eu tô apaixonada agora, galera. Olha que lindinho, gente. Deixa eu ver esse daqui, ó. Gente, ele é um cogumelo. Vou deixar assim, um cogumelinho, gente. Ele virou um cogumelinho, gente. Meu pet virou um cogumelo, galera. Aceitar, tá? Vou aceitar, gente. Gente, meu pet virou um cogumelo. Que lindinho. Não, pessoal. Pode ficar. Não, pode ficar, gente. Pode ficar, pode ficar. Gente, que toquinha bonitinha. Cadê um desenho. Gente. Que bonitinho. Gente. Gente, eu botei P. Nossa, gente. Obrigada. Gente, eu vou até mandar uma carinha feliz aqui, gente. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Sim, eu quero lá. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Essa troca é boa? Sim. Gente, obrigada. Vai ficar... Não, não indica que vai ficar... Gente, muito obrigada, P.C. Gente, e agora? O que eu faço? Gente, e agora? Galera, e agora? Ah, aqui os biscoitos, gente. Gente, eu lembro desse minigame, gente. Eu lembro. Nossa. Eu lembro desse minigame, galera. Gente, como eu lembro desse minigame, gente. Gente, eu já jogava muita... Antes eu jogava muita D.O.T. Agora eu já não jogo muito, não, gente. Gente, porque eu meio que cansei, gente. Olha. Gente, eu lembro desse minigame, gente. Nossa. É mó da hora ele também, ó, gente. Ui. Ui. Sobrou um aqui, gente. Peraí, peraí. Vou tentar pegar todos, ó. Gente, olha. Gente, eu meio que estou indo meio torto aqui nessa rota aqui, gente. Ai, faltou um. Faltou um. Não. Não, pinguim, não. Não, pinguim. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar o pinguim, não. Não. Ei, patinar. É. Gente, eu não consegui ler ali, gente. Peraí. Gente, eu tô meio focada aqui, sabe? Ai. Gente. Quer guardar agora? Você ainda não guardou os biscoitos. Quer guardar agora? Peraí, peraí. Gente, só deixa eu pegar aqui, gente. Peraí, jogo. Gente, eu tô indo pela rota tudo contrário, gente. Finish. Sim. Ah. Entendi. Gente, me diga que eu vou respawnar aqui os coisas, né? Que eu esqueci o nome. Gente, eu pulei por cima do pinguim aqui, galera. Olha. Gente, acho que o único vale assim, gente. Não sei. Sim, eu quero ir lá. Quero ir lá, gente. Eu quero ir lá, gente. Gente, peraí. Gente, meu Deus. Eu não consigo me concentrar, galera. Gente, tem tanta coisa aqui. Tá, gente. É... Gente. Galera. Eu também até se colar. Gente, gente. Meu Deus. Gente, eu tô tão feliz com esse meu petzinho bola de neve. Aceita a família, Ju. Fazer parte da família. Certo. Ok, PCA. Me convide. Vai. Me convida aí, PCA. Vai. É... Esse daí. Gente, calma. Aceitar. Eu não vou trocar por enquanto ainda não, gente. Calma. Galera. Não, peraí. Deixa eu recusar aqui que o minigame começou, peçanha. Gente, daí depois eu vejo aqui. Gente, é tipo uma queimada, galera. Gente, eu quase fui acertada, gente. Meu Deus. Que da hora. Ai, eu fui acertada agora. Gente, que da hora esse minigame. Ui. Não. Gente, eu só acertei três até agora. Gente, quase acertei ali. Vai. Eu acertei. Tá, calma aí. Acertei. Boa. Gente, eu só tô só com uma vida. Eu laguei. Gente, eu laguei. Ai, mas eu, gente. Eu laguei. Gente, eu laguei. Eu laguei, galera. Eu laguei. Ui. Nossa, gente. Eu quase acertei. Gente, quase. Quase acertei aqui agora. Ui, gente. Eu só tô só com uma vida aqui. Calma aí, calma aí. Só tem eu. Não, eu acertei. Só que eu morri. Não. Gente, e agora? O que que aconteceu? Gente, o que que aconteceu? Gente. É, eu ganhei. Nossa, eu ganhei muito biscoito. Gente, enquanto isso... Meu pet bola de neve. Gente, meu petzinho é tão fofinho, galera. Ai, que lindinho, gente. É muito fofinho, gente. Eu amei meu... Meu coisinha. Minha bola de neve, gente. Não dá tempo pra eu ficar respondendo. Obrigada, pessoa. Obrigada, gente. Não dá tempo pra mim ficar respondendo. Exatamente, gente. Porque eu tô jogando e gravando. Eu tenho que abrir o chat. E agora, gente, cadê? Cadê? Gente, como que eu saio aqui do evento? Como que eu saio do evento? Gente, como que eu saio? Guerra de bola de neve. Gente, como que eu saio? Eu quero sair. Gente, como que eu saio? Gente. Eu quero sair. Como que eu vou sair aqui agora, gente? Galera. Elevador. Corrida de re... Gente do céu. Acho que é melhor ficar lá parada, né, gente? Gente, calma. Calma aí. Vamos ver qual que sobe. Ai, era aquele ali que sobe, gente. Não. Gente, tá. Eu vou ficar parada aqui nesse, gente. Meu Deus. Gente, eu não tô sabendo não, galera. Calma aí. Não, se eu precisar... Esse daqui, né? É, agora é esse, gente. Agora é esse, gente. Meu Deus. Ok. Ok, galera. Gente do céu. Tá, agora eu consegui, gente. Gente, olha só que bonitinho. Seu próximo presente estará disponível no dia... De nove, gente. Gente, o que é isso? Galera. Ai, que da hora. Ai, é um frisbee. Gente, e agora? Eu consigo abrir? Não, não consigo abrir, não. Gente, é uma renda. Não, deixa eu ver o que tem ali em cima, gente. Galera. Gente. Que da hora. Gente. Gente do céu. Não, eu quero ver esse, gente. Esse daqui é o quê? Gente, que bonitinho. Gente, é uma renda tão bonitinha, galera. Que bonita. Ah. Gente, que bonitinha. Ainda não, gente. Olha. Ainda não vou conseguir. Ainda. Gente. Ainda, ainda. Ainda, ainda, gente. Gente. Olha só que bonitinho, galera. Muito bonitinho, gente. Agora eu vou descer tudo aqui, gente. Necessito. Gente. Eu vou cuidar agora um pouquinho do meu pet, gente. Deixa eu dar um tep. Gente, como que eu vou dar tep na minha... Na minha... Gente, como que eu dou tep? Coletar. Gente, gente. E agora? Como que eu faço para dar tep? Ah, gente. Nossa. Galera do céu. Gente. Eu nem sei... Gente. Gente. Fechar. Ok. Consegui cair. Gente do céu. Tá. Ok. E agora? Coletar. Certo. Gente. E agora? Como que eu saio do evento? Eu vou... Gente. Deixa eu explorar um pouquinho aqui ainda, gente. Gente. Eu acho que eu já mostrei para vocês tudo aqui, né, gente? Eu acho. Não tenho certeza. Ah. Aqui que sai. Hum. É. Aqui que sai mesmo, gente. Nossa, gente. Que da hora. Gente. Que da hora, gente. Olha. Gente. Aqui os... Gente. Eu vou cuidar aqui agora do meu pinguim smith. Eu ainda tenho meu carro, gente. Eu nem... Gente. Eu... Tem asas. Olha. Holy play. Presentes. Hum. Ah, é. Tem uma barraquinha de limonada, galera. Gente. Eu vou botar aqui. Equipar. Eu me... Gente. Gente. Digamos aqui. Por preço. Eu vou botar cinco agora. Prontinho. Botei cinco. Obrigada, pessoal. Obrigada. Gente. Ok. Gente. Obrigada, pessoal. Gente. Eu vou ficar bilionária aqui agora. Gente. Gente do céu. Deixa eu coletar aqui meus doces, gente. Ah. Olha só. Gente. Tá. Agora o que eu vou fazer aqui? Gente do céu. Ainda tem meus coisos aqui, gente. Eu lembro que eu ainda tenho meu trem aqui, ó. Equipar, gente. Deixa eu equipar meu trem pros capirinhos entrarem. Gente. Ainda tenho meu trem, galera. Não. Eu pego. Não. Deixa eu ficar com a minha bolinha de neve, gente. Sim. Eu quero pegar... Gente. Eu vou pegar os biscoitos. Gente. Eu tô pegando tudo, galera. Tudinho. Vamos fazer a festa da pizza aqui. Ai. Ai. Gente. É meio difícil fazer isso, gente. Ai. Eita. Ai. Gente. Foi, 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 foi. Gente. É difícil. Eu acho muito difícil isso agora. Gente do céu. Eu acho difícil isso, viu? Ai, galera. Ai. Gente. Porque escorrega gelo, né? Fica patinando. Literalmente patinando, gente. Gente. A ideia é meio difícil de controlar. Eu acho, pelo menos, gente. Vocês acham difícil de controlar aqui no gelo? Gente. Enquanto isso, meu pé de bola de neve está a mimir, né? Está dormindo, gente. Olha. Gente. Calma. Calma aí. Olha. Gente. Então, vamos ir por aqui, gente. Calma, 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 calma. Aê. Consegui, consegui. A neve aqui, minha amiga. Minha amiga barra inimiga. Né? Ai, ai. Tá, gente. Gente do céu. Tá. Eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo pegar os doces aqui, gente. Peguei tudo? Peguei. Deve ter pegado. Gente, é uma da hora. Gente, olha que bicho grande. Ó. Essa da pizza. Onde é? Nossa, gente. A Dot me mudou muito, galera. Nossa. Gente, a Dot me mudou tanto, gente. Antes não tinha essa faixa da pizza. Nossa. Não era desse jeito a pizzaria, galera. Nossa. Gente, o quê? Oxi. Tudo bem, né? Tudo bem, gente. Vai pro céu. Gente do céu. Olha. Gente, eu lembro que não era desse jeito a festa da pizza. Pegar a coordeneta no torpedido. Gente, nossa. Não era assim. Gente. Gente. A corrida de renas vai começar. Deixa eu... Gente, só deixa o meu pet... Sim, eu quero ir. Eu vou ir pra lá. Gente. O pior é que eu não consigo recarregar muita coisa, gente. Corrida de renas. Ah, ainda tem bastante tempo. Ainda tem bastante tempo. Tinha, né? Gente, é legal que agora a minha bolinha de neve tá combinando comigo, né, gente? Gente, eu achei tão bonitinha essa bolinha de neve, galera. Tá tão fofinha. Nossa. Tô tão bonitinha essa bolinha de neve, galera. Olha só que fofinha. Gente, gente. Pra mim me lembra o Olaf, galera. Lembra o Olaf pra mim. Gente do céu. Ok. Gente. Vamos. Vamos. Três, dois, um, e... Vai começar, gente. É hora. Ah! Que da hora! Three, two, one, go. Vai, gente. Vai. Vai, gente. Eu tô na frente. Parece que eu tô na frente. Gente, parece que eu tô na frente aqui. Gente, que da hora! Gente, que da hora! Gente, a pessoa tá aqui atrás de mim. Gente, corre. Corre muito, corre muito, corre muito. Corre muito, galera. Corre muito. Corre muito, gente. A pessoa tá atrás de mim. Corre, galera. Corre! Ah! Consegui, gente! Consegui! Gente, corre muito. Gente, eu fiquei... Gente, eu compartei tudo. Presentes corretados. Boa. Ok. Gente, que da hora! Gente! Ok, ok. Gente, eu vou... Gente, agora eu vou precisar... Gente, e agora? O que que eu faço? Jogo em processo. Ok. Vem, bichinho. Vem, vem, vem. Pegar. Prontinho. Agora, gente, eu vou... Meio que eu vou... Qual que é o elevador que sobe? Agora ser esse daqui que vai subir. Ok, gente. Eu já aprendi. Já aprendi. Agora, gente, eu vou querer sair um pouquinho daqui, gente. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui nessas coisas aqui. Gente, fazia tanto tempo que eu não jogava Dot Man, gente. Nossa. Ok, ok. Deixa eu dar uma olhadinha pra cá. Gente, esse morcegão de mora... Gente, é morcegão mesmo, gente. Ah, não. É Robux. Ah, achei que... Não valeu. Achei que fosse de... Coisa mesmo. Gente, meu sonho tem esse dragão. Ah, gente. Olha quantos Robux. Meu Deus. Mil Robux. Meu Deus. Gente, muito caro. Aqui. Gente, não vou gastar meus Robux saturnos. Oxi. Ok, gente. Deixa eu pegar... Eu vou pegar essas coisinhas aqui depois, gente. Na verdade, eu vou pegar esse pão aqui. Nossa, dois mil. Meu Deus. Dois mil conto. Eu vou pegar... Não, mentira. Eu vou pegar, não, gente. Qual que é mais baratinho? Ah, esse daqui é bonitinho. Ah, achei bonitinho, gente. Vai combinar com a morango, né, galera? Esse daqui... Tá. Acho que é só isso mesmo que eu vou comprar aqui. Tá muito caro essas coisas, gente. Deixa eu ver aqui. Trinta mil. Nossa, gente. Muito caro. Gente do céu. Tá, esse daqui o quê? Quatorze mil, gente. Ah, eu consigo comprar. Gente, eu vou comprar aqui. Comprar. Vamos ver o que vai vir. Vamos ver. Vamos. Sorte, 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 sorte. Eu peguei o pão de marrom. Cadê? Ah, gente. Bonitinho. Eu vou convidar a pessoa aqui pra família. Gente. Olha. Bonitinho, gente. Bonitinho. Achei fofinho. Cadê a marrom escuro? Tá. Ok. Gente. É. É isso, gente. Não. Tudo bem. Tudo bem. Gente. Presente pra vocês. Obrigada, pessoa. Obrigada. Gente. Meu Deus. Essa pessoa tá se transportando aqui pra mim, gente. Ok. Tudo bem. E, gente. Eu vou continuar com o meu pet bola de neve. Muito fofinho, gente. Tá. Deixa eu ver as roupinhas. Ah, tem um capuzinho de urso que a pessoa me deu que eu não lembro o nome. Desculpa, pessoa. Desculpa. Gente. Eu vou trocar aqui agora, gente. Eu vou botar aqui, ó. Vou colocar esse daqui. Ah, ficou tão bonitinho. Gente. Tá tão fofinho. Não. Eu vou ficar assim agora. Não, gente. Não. Não. Gente. Eu tô chocada passada. Eu vou ficar assim. Gente. Agora eu tenho que ir no acampamento, gente. Onde eu vou? Ah, tá por ali. Por ali. Gente. Vai no marretão hoje, Ju? Não. Não sei. Não sei, gente. Exatamente. Exatamente, pessoa. Que soninho. Gente. Não sei se é o Ju. Gente. Ok. Não, gente. Eu só vou... Gente. Eu vou mostrar rapidinho. Gente. Deixa eu vir por aqui. Ok, gente. Ok. Gente. Olha. Deixa eu vir... Deixa eu... Gente. Cadê meu carro aqui? Ah, eu vou pegar... Esse daqui mesmo, gente. Ih. Gente. Eu vou... Vou vir por aqui, gente. Galera. Eu só vou cuidar das necessidades aqui do meu coisa aqui, gente. Eu esqueci o nome aqui da minha bola de neve. Que ela tá aqui triste, viu? Agora você fica dormindo aí. Vou pegar uns marshmallows aqui também. Que ela tá faminta. Né, gente? Minha bolinha de neve tá faminta aqui, galera. Meu Deus. Gente. Deixa eu pegar. Cansar. Prontinho. Acho que tá bom. Olha. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar. Alimentar. Pronto. Aqui agora... Cadê? Não. Feedpad. Pronto. Aê. Gente. Minha bolinha de neve aqui tá... Ela tá coisada, hein? Pronto. Peguei. Minha bolinha de neve. Certo. Olha. Todo mundo ok? Todo mundo ok, eu acho, né? Certo. Agora, se eu vou precisar... Ir lá pra minha casinha, gente. Ahn... Não. Não sei o que eu quero. Posição cura tudo. Os restantes. Tá bom. Ok, depois eu pego, gente. Deixa eu ver qual que é uma coisa mais fácil. Ah, é o carro aqui, né? Gente. Ui. Esqueci que eu tenho esse carro aqui, gente. Meu Deus, eu tenho tanta coisa aqui que eu nem sabia que eu tinha, gente. Quer dizer que eu esqueci que eu tinha, na verdade. Né? Gente, sempre quando eu passo aqui, ele buga. Não, não bugou dessa vez. Ok. Gente, deixa eu vir pra cá. Ok, deixa eu vir aqui. Deixar meu petzinho aqui pra... Aqui, ó. Gente, agora... Vou deixar você aqui pra tomar banho também. Gente. Galera. Gente, essa casinha aqui eu tava fazendo pra pet aqui, gente. Pra deixar assim, ó. Pra... Pra... Tipo, pra ficar o pano mesmo, gente. Os pets, sabe? Ok. Agora, deixa eu botar aqui meu petzinho aqui. Gente. Olha. Meus pets estão aqui matando ansiedade, gente. Prontinho. Ok. Gente, é isso, gente. Não. É isso, gente. Aqui tem água. Aqui tem comida. Aqui também tem umas coisas aí embaixo. Agora ele vai querer tomar banho de novo, gente. Não, gente. Ele tem que visitar o salão. O quê? O quê? Gente, eu não sabia disso, gente. Tem novas coisas agora, gente. Eu não sabia. Eu achei que era tudo a mesma coisa, gente. Nossa, gente. A Dota me atualizou muito, gente. Eu tô muito desatualizada aqui. Gente, tem salão agora de cabeleleira. Cabeleleiro. Cabeleleira. Leila. Gente, aqui o salão, galera. Que da hora. Gente. Que da hora. Que top, gente. Deixa eu ir aqui no salão, né? Já que o meu pet quer, né? Gente. O meu pet agora tá doente. Pera a opinião. É... Gente do céu. Tá, agora o que eu faço aqui? Me sinto mal. Vamos ir no hospital. Daqui a pouco você vai, tá? Gente. Vou tratando. Nossa, que... Gente, que da hora. Gente, aqui tem uns sprays. Ajudar pra pintar o pet. Que da hora. Eu não quero pintar a minha paninha de neve, não. Ela tá fofinha demais. Gente. Cargo soltando. Não, não quero, não. Não quero, não. Não quero. Ok. Parar o GPS. Certo. Gente. Vai aqui, ó. Me mostra. Ah, é aqui, ó. Não, pera. Gente, onde mata a sede dele? Onde tem a aguinha aqui pra ele? Não tem aguinha? Gente. Cadê a aguinha? Pede a bola de neve. Ok. Pegaram, gente. Tudo bem. Gente, e agora? Gente, é isso, gente. Gente, eu gostei bastante dessas atualizações da Dótima, gente. Principalmente porque... Gente, eu... Gente, eu tô chocada a passada, gente. Porque fazia tanto tempo que eu não jogava Dótima, gente. Porque pra mim não tinha o salão. Não tinha... Que mais? Não tinha a festa da pizza. A gente... Nossa, ali já tem uns cookies ali. Tá bom. Gente, eu só vou com... Gente, eu só vou pegar esses últimos cookies. Gente, sim. Eu quero o quê? Eu quero... É claro? Gente, onde eu tô indo? Gente, eu tô aqui no próximo jogo, galera. Gente, eu só vou... Gente, eu só vou fazer esse joguinho aqui. Aí daí eu já termino... Não, na verdade, gente. Já vou terminar o vídeo agora. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E não esqueça de deixar o queijo e se inscrever no canal, galera. Então, é, gente. Então, deixa eu deixar que se inscreva. E muito obrigada por ter assistido até aqui, gente. Esse vídeo ficou muito longo. Mas é isso, gente. Então, deixa eu deixar que se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau. E agora eu vou ficar formando uns doces aqui. Doce não. Os bonequinhos de jejebre. Que é a moedinha nova. Tchau.